Alexandre XRE300, estamos indo ali na pousada Eu e meu amigo da Souza Raida Uma vez estreita daqui, essa pousada que nós vamos no passado bem remotamente, olha ela aí em frente, linda né, no passado era um colégio Aí foi, hoje é uma pousada Bonito aí E aí galera, chegamos na pousada Aqui, na década de 40 foi fundado isso aqui, era uma escola e era mantida pelas freiras E hoje, hoje essa metade de cá é uma pousada, a metade de cá é uma escola municipal da prefeitura de Triunfo E aí, o lugar aqui, olha, é show E aí, eu tô a Souza Leia Show de bola Aqui tá a capela da Diocese, que mantém isso aqui Aqui é o lago, a margem do lago Acho que o Brusselosos vai estar aqui hoje, vamos conferir Agora eu vou ali no pedalinho Tchau 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 O que é que você está achando daqui de 31? Eu gostei bastante. É uma cidade muito linda. Tem vários pontos turísticos. Dá a pena visitar essa cidade. Quatrocento quilômetros de moto para chegar aqui. Mas foi tudo tranquilo. A viagem correu muito bem. Estou impressionado. Essa cidade é muito linda pessoal. Tem vários pontos turísticos. Então o clima é muito agradável. Muito frio. Muito bom. Principalmente no mês de julho. Valeu. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau.